Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos com um problema muito bicudo em Portugal. É que este Governo não tem palavra. E a falta de palavra do Governo dá sempre para coisas piores, Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz hoje, ou outros membros do Governo, corre o sério risco de se tornar uma mentira amanhã. E a mentira, Sr. Primeiro-Ministro, é das coisas mais insuportáveis em política porque gera instabilidade, como é óbvio, e porque quebra a confiança com os portugueses, dizendo de outra forma, trai, é uma traição aos portugueses. Para exemplificar, eu podia estar aqui 10 minutos a falar, não tenho esse tempo, Sr. Primeiro-Ministro. Mas o Sr. Primeiro-Ministro lembra-se do subsídio de férias e de Natal, que era para cortar em 2012 e 2013, já vai para 2014, com uma reposição gradual em 2015. Sr. Primeiro-Ministro, lembra-se, e aqui a maioria dizer, de boca cheia, que o orçamento ratificativo não trazia medidas adicionais de austeridade, mas paralelamente ao orçamento ratificativo, imediatamente a seguir ao orçamento ratificativo, choveram medidas adicionais de austeridade, a redução das pensões sociais, do subsídio de maternidade, do subsídio de doença, a taxa sobre a alimentação, as pessoas vão ao supermercado e vão pagar mais pelos seus alimentos, a função pública, Sr. Primeiro-Ministro, deixa de ter direito à indemnização em caso de não renovação do contrato, e até aviso prévio da não renovação do contrato, a proibição das reformas antecipadas, Sr. Primeiro-Ministro, pessoas que descontaram 40 ou mais anos e não vão poder reformar-se até com penalização, Sr. Primeiro-Ministro, uma medida tomada de um dia para o outro à socapa, às escondidas dos portugueses, mas o que é isto? Sr. Primeiro-Ministro dizia, antes de ser Primeiro-Ministro, que o Governo podia fazer tudo sobre o aumento dos combustíveis, agora de repente não pode fazer nada, claro que pode, sobre a evidente cartelização da fixação do preço dos combustíveis, mas quem é que pode confiar neste Governo, Sr. Primeiro-Ministro? E o Sr. Primeiro-Ministro dizia que os sacrifícios era para voltarmos aos mercados em 2013. O Sr. Ministro das Finanças até marcou a data, 23 de setembro de 2013, e agora o Sr. Primeiro-Ministro diz que não? Afinal, Sr. Primeiro-Ministro, como é? Quem é que tem razão?